Homem razoavelmente estabilizado, com menos de 40 anos, é um pé no saco. É um pé no saco, gente, é difícil de conversar, é chato, eles se acham superiores, eles se acham melhores, eles... Gente, não aguento não. É isso aí, meus queridos, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Bom, hoje vamos trocar uma ideia sobre o depoimento dessa moça aí, né? A respeito desses homens aí, bem-sucedidos, que enfim, são muito chatos, né, meu querido? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? E olha só, rapaziada, vamos ter respeito com a moça nos comentários aí, hein? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Bom, como você viu ali, né, a moça está se referindo aí a uma parcela de homens razoavelmente estabilizado, né, com menos de 40 anos, que eles são, digamos, chatos, né? É difícil de conversar, os caras se acham superiores, se acham melhores, enfim, que ela não aguenta. Agora, será arrogância, meu querido, ou será o tal do poder de escolha? Porque olha só, com certeza, é óbvio que com certeza tem sim uma parcela de homens bem-sucedidos, independente da idade, que vai ser sim arrogante, que vai ser um cara chato, e assim, de fato, eu acho que nenhuma mulher deve ficar se relacionando com um cara que é arrogante, assim, a troco de nada, só porque ele tem grana. É uma pessoa chata. Agora, a questão é a seguinte, como eu falei, será que ele é um homem com poder de escolha? Ou seja, será que esse cara bem-sucedido, ele se tornou um homem de alto valor? Então, naturalmente, esse cara, ele assim, ele vai ser exigente, ele não vai ser arrogante, ele vai ser exigente. Até porque, talvez isso já tenha acontecido com você, talvez você tenha esse histórico. Talvez esse cara, ele tenha sido rejeitado, entendeu, a torto e a direito, quando ele era mais novo. De repente, ele foi humilhado, entendeu, e assim, de repente, o cara, ele é de origem humilde, entendeu, e não é um cara, então assim, já não tinha uma boa condição financeira, e o cara não é um cara ché, alto, boa pinta e shapeado. Ou seja, no início da vida dele ali, adulto, se o cara não tem uma boa condição financeira, como ela falou, né, razoavelmente estabilizado, e se esse cara não tem, assim, a estética a favor dele, se ele não é um cara boa pinta, um cara ché, cara, dificilmente as mulheres vão dar bola para o cara, entendeu, porque, óbvio, geralmente as mulheres vão querer um cara destacado, seja em relação ao aspecto financeiro, né, um homem que pode oferecer ele uma vida confortável e tal, ou vão dar preferência para o cara alto, bonito e shapeado. E aí, qual a questão? Justamente agora que esse cara que veio ali da divisão de base, digamos, agora que ele se tornou aí um homem bem-sucedido, entendeu, ainda mais antes dos 40 anos, isso é um fenômeno, tá ligado, agora que ele está ali com o valor alto, é óbvio que ele vai querer ser exigente, como eu falei, principalmente esse cara, que no início da vida adulta, assim, as mulheres não davam muita bola para o cara, esse cara, ele sabe o valor que ele tem agora, ele vai querer valorizar o passe dele, e isso é muito natural, porque a questão é a seguinte, o homem com poder de escolha, esse homem aí destacado nessa questão aí financeira que ela falou, né, ele tem dois pontos, assim, a favor dele. Primeiro, ele não vai fazer questão de agradar, entendeu, ele não vai ficar fazendo tudo do possível e do impossível para agradar, entendeu, ele não vai passar por cima do amor e respeito próprio dele para agradar uma mulher, diferente de um cara ali que, de repente, não tem muitas opções, as opções ali são escassas e tal, esse cara, ele vai acabar rastejando, entendeu, falando sim para tudo, pedestalizando e etc. Então, essa que é a parada. E o outro ponto é o seguinte, esse homem aí que tem poder de escolha, né, esse homem destacado, de alto valor, ele não vai se dobrar facilmente, ele não vai se contrariar, ele não vai passar por cima do amor e respeito próprio dele, ele não vai pedestalizar, entendeu. Então, assim, de repente, digamos, a moça aí no vídeo, ela é bonita. Então, talvez ela esteja, por exemplo, habituada aos bentil momolada, aos miqueinha, aos menino bom, inocente, ingênuo, de repente está acostumada com esses caras, assim, fazendo de tudo para agradar, os caras, assim, se desdobrando, falando sim para tudo, fazendo todas as vontades, muitas vezes até mimando, tá ligado, fazendo coisas que, de repente, o cara nem acha legal, mas ele faz ali para agradar, entendeu. Por quê? Porque esse cara, ele está desesperado, ele está na mentalidade de escassez, ele não tem opções, ele não quer perder ali a chance de ouro com aquela mulher ali, que para ele é o máximo, de repente ele está na friendzone ali, ou ele tem uma paixonite por ela, tá perdidamente apaixonado, só que essa que é a questão, esse homem aí, esse outro homem que tem o poder de escolha, que ela está se referindo, né, como eu estou dizendo, excluindo o cara que é arrogante mesmo, é outra história. Agora, esse homem com poder de escolha, assim, ele não faz questão de agradar, entendeu, ele vai ser autêntico. E se ela ou outra moça, assim, não curtir o cara, não achar ele legal, e ele perder essa chance, ele está de boa, entendeu. Para ele, a vida dele não vai mudar nada, entendeu. Porque esses camaradas destacados, seja porque o cara é shed alto, bonito e shapeado, ou porque o cara é destacado financeiramente, provavelmente, esse cara está, se ele é solteiro, né, ele está girando pratos, ele é um cara que está saindo com outras mulheres, talvez até mais bonitas do que essa aí em questão. Então, assim, esse cara, ele tem opções, ele está girando pratos, ele não se importa se uma ou outra mulher, assim, não achar o cara legal, etc. Não esse cara arrogante, de fato, mas, assim, esse cara aqui, assim, não vai ficar agradando a troco de nada, não vai ficar pedestalizando. Porque essa é a realidade dos homens do topo aí, rapaziada. Vocês estão ligados, se você tem aí um ou outro amigo, que é esse cara aí, shed, entendeu, alto, bonito e shapeado, ou esse cara destacado financeiramente falando, a realidade é que esses caras têm muita atenção das mulheres, entendeu? Está chovendo mulher em cima desses caras, seja através de aplicativo de relacionamento, né, seja através do Instagram, que os caras botam lá as fotinhas de viagem, as fotinhas de restaurantezinho e tal, aquela coisa ali, tudo pagando de boyzinho ali nas mídias sociais, e óbvio que isso vai chamar a atenção de uma parcela das mulheres, e justamente por isso, eles vão ter tantas opções, que se uma ou outra não curtiu o cara, ele não está nem aí, então essa que é a parada, ele não faz questão de agradar, ele não faz questão de fazer todas as vontades, ele não faz questão de mimar, ele assim, ele vai mostrar quem ele é, tá ligado? E se a mulher gostar, ótimo, eles podem sair junto, de repente até quem sabe vir a namorar, casar, ter filho, agora, se a garota não curtiu o cara, ele não está nem aí, velho, porque essa é a realidade dos homens do topo. Mas enfim, desejo que essa moça aí encontre um bom rapaz aí na vida dela, entendeu? Que a trate bem, que a respeite, que eles tenham aí um excelente relacionamento. E se você quer ser homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas, de como melhorar sua atitude ou sua autoestima, e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido? Você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Você ainda não é inscrito no meu canal? Aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. É isso aí, um abraço e fui!